oi gente iniciando mais um vídeo pra vocês aqui nosso canal é tá de manhã aqui estou na casa da minha mãe pessoal eu tava ali tomando um cafezinho né e nesse dia chuvoso de mostrar pra vocês aqui como estão as belezinhas dela gente fazer uma atualização aqui pra vocês né fiz um vídeo adobando acho que eu não sei se eu mostrei pra vocês né é e hoje eu vou mostrar pra vocês como elas estão certo e tá chovendo aqui ó dias enchuvosos estão vendo aí gente os pinhos da chuva caindo que coisa mais linda né a chuva é um dos melhores remédios para as plantinhas pessoal ó e essa dracena o que falar dessa dracena gente a minha não fica assim é a mesma dracena eu acho que a mesma dracena né mas olha a cor dessa dracena gente me dizem aí como não é um espetáculo gente ó adubei fiz um adubação como eu falei pra vocês no início do vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como elas estão lindas cada uma delas e olha essa planta aqui minha gente a minha não criou flor eu tava doida para ver a flor dessa planta planta é amarela eu não sei o nome dela se alguém falar aí alguém alguém diz aí nos comentários tá bom e a espadinha gente olha aqui que linda que tá espadinha meu cu aí aqui ó ela tem essa peperonha na chuva minha gente na chuva tá tem essa aqui também que o nosso nome dela sempre colou né ela tem essa aqui ó a mesma que eu tô na casa também né que é alocaça coculata tá linda gente olha aí gente aí tem essa coroa de cristo não é a coroa de cristo gente é a lágrima de cristo ó foi só um galho que ela botou aí gente olha olha como tá a coisa mais linda né essa aloe vera gente olha aí ó todas adubadinhas tem uma aglaonema é ó tá linda a aglaonema gente ó tinha três folhinhas que eu dei a ela só que já caiu uma folhinha né fiz um pezinho para ela e tá linda olha esse coleus tá lindo também né pessoal vou falar para vocês não tá pegando não tá fazendo sol esses dias né mas mesmo assim ela tá com a cozinha bem linda pessoal ó e olha este embe que eu mostrei no começo do vídeo que coisa linda este embe esses pingos na chuva caindo gente é uma sensação maravilhosa e vocês estão escutando aí o barulho na chuva olha aqui gente ó e aqui pega sol nesse lugar aqui ó ou nesse cantinho aqui ó é um cantinho bem pequenininho né cantinho dela mas é um cantinho gente assim bem aconchegante ó lindo 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 aí temos aqui esta aglaonema cafezinho de salão temos aqui o abacaxi esse abacaxi hoje eu levei lá para casa acho que já fiz um milhão de mudos né ele serve muito como um forragem fica lindo né fazer um canterinho eu fiz lá em casa depois eu vou estar mostrando para vocês tá bom aí que pensa comigo ninguém pode né também tá linda eu sou amante também gente das comigo ninguém pode tá aí tem outros aqui outros coleios né ó aí tem esse aqui gente na parte de jardim ó o verde e esse aqui é o variegata ó tá vendo aí ela ela tem essas vincas a branca gente e a rosinha tá bom aí ela falou ela falou que aqui eu não tô não tô achando mas depois vou mostrar para vocês ela falou que é um ah tá aqui gente ó essa prateleirinha em qualquer canto como eu sempre falo para vocês né as plantas olha como tá lindas e essa prateleirinha aqui né olha ela reciclou tá assim simplesmente lindo né ela também pode botar uma plantinha pendente aqui para ficar assim um espetáculo né essa essa vinca que ela botou para pegar é uma vinca é vermelha tá certo vermelho bem forte mesmo é hortelã e aqui tem uma érica branca na tá bom que eu comprei duas e deu mais eu tô sempre multiplicando gente que tem algumas plantas que não podem pegar sol né aí às vezes eu não 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 dó a ela né mas eu sempre quando eu posso toda na ela às vezes ela mesmo não quer minha gente a mãe porque ela tem medo das plantinhas morrer né aí eu brigar com ela que ela tem medo que eu briga com ela para ela não matar as plantinhas minha gente ó ó aí aqui ó tem esse calagem que lindo esse calagem né uma vez a pessoa me perguntou se pode podia botar os calagem na chuva né gente pode ó como tá lindo esse calagem os meus também quando chove lá em casa eu boto para pegar chuvinha aguinha de chuva ó tá vendo ó como tá lindo né ó aí aqui gente ela tem essa essa rosa eu não sei eu dei ela eu dei dois pés eu acho que um morreu ó e eu não sei se você é da rosa ou se é da branca aí aqui também ó aqui também essa aqui que é a coroa de cruz minha gente ó tá vermelha eu vou mostrar para vocês aqui também ó gente olha aqui que lindo esses cartazinhos ó é o hérnia eu acho o nome desses cartazinhos já tá dando flor acho que é porque aqui pega muito só ó o meu ele tá bem grande não não deu flor ainda aqui ó já tá dando flor minha gente ó já tem vários botãozinho é um hérnia eu acho que é da flor roxa ó ele tem espadinhas gente tô fazendo coleção das espadas de São Jorge aí eu vou mostrar para vocês né que eu comprei a prateada e tem um essa e também tem uma outra que ela tem ali ó aí ela botei esse jarrinho ó eu pedi gente para ela comprar ó e não não comprar com a alça porque as alças se quebram né como aqui é pega só aí no chante vai ficar podre né ó eles ficam pô gente se quebram ó ela pegou botou esse negócio aqui como se fosse um fio alguma coisa assim ó ela bota essa vinca eu não sei que cor é eu acho que é branco ó ou é um rosinha claro mas tá mais para o branquinho ó e uma vez também gente é uma pessoa me perguntou como era o cultivo né das da minha trança de cigana ó gente eu acho que depende do lugar não sei minha gente ó a mão da pessoa não sei porque a minha ela não pega sol né e ela fica linda e aqui já na mãe gente ó ela pega sol aqui essa parte assim ó nesse cantinho aqui pega sol o dia inteiro tá pegando sol e chuva ó aí minha gente ó e aí minha gente ó e aqui pega sol chuva e elas ficam assim lindas ó tô todas nascendo folha nova ó essa aqui tudo é folha nova ó chega tá verdinha ó as folhas da minha já estão já são diferentes ó já já são já tão lindas essas essas daqui tá vendo ó e as minhas também tão lindas só que as folhas estão diferentes entendeu eu acho que elas ficam diferentes no cultivo do sol e da chuva ó do sol e na sombra minha gente ó tá vendo ó olha que coisa linda ó ela já fez vários jarrinhos ó como ela planta pendente né você pode botar ela pendurada em algum lugar jarrinho aqui meio louco ela comprou ó e ficou assim um espetáculo de linda né e ela vai botando porque elas crescem gente todo canto ela bota ó aqui também tem a jiboia em todo canto é jiboia é uma planta assim muito fácil né eu indico muito pra quem tá começando assim a a cultivar as plantinhas né que é uma planta muito fácil né a não ser a branca gente a branca assim pra mim né no meu cultivar branca ela morreu e eu fiquei tão triste minha gente não foi nem porque eu comprei ela né mas foi porque eu queria ter perdido ela né mas eu não vou desistir tá certo e olha isso aqui minha gente me falem aí como é a coisa mais linda do mundo olha as flores uma planta assim tão simples né que é o trevo roxo gente mas é um espetáculo olha como tá um espetáculo tá assim na chuva olha aqui ó ele é uma planta de sol gente quanto mais pega só mais ele fica assim lindo e nasce as florzinhas tá certo foi só um galinho gente que eu ganhei da donaimunda e eu já dei pra um monte de gente ó aí gente virando pra cá temos aqui ó é o outro pé de vinca aqui tem um dólar e olha aqui gente pra você ver aqui gente ela bota tudo aqui dentro casca de ovo bota tudo tá certo pó de café lembrando gente que o pó de café tem que ser sem açúcar tá bom olha é um ótimo adubo não pó de café minha gente ó e ela tem aqui a jiboia branca porque a jiboia branca minha gente eu sou apaixonada na jiboia branca né olha aqui mas eu ainda vou acertar no cultivo é só um pezinho que tem aqui ó tá certo tá assim divino olha aqui gente esse aqui é o substrato dela ó carvão tem carvão aqui dentro ó carvão casca de ovo e as plantinhas amam né estão todas assim lindas 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 né eu tô impressora que a jiboia branca gente olha aqui tá vontade de carregar tá vontade de carregar mas depois eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou no outro vídeo quando eu vim aqui de novo vou mostrar pra vocês o desenvolvimento dessas jiboia gente porque no meu cultivo vai não viu eu até mostrei pra vocês foi que tinha morrido né eu botei lá fiz vários substratos mas mesmo assim ela morreu mas eu não vou desistir minha gente eu vou fazer um substrato novo e vou cultivar ela de novo certo e olha aqui outra espada de São Jorge a mãe é apaixonada pela espada de São Jorge igual a mim né aí aqui tem ó essa palmeirinha gente ela tem essa planta aqui gente alguém sabe o nome dessa planta eu não sei o nome dessa planta eu acho assim meio parecido com a caricata eu acho que seja mas eu acho que é não sei gente mas ela fica assim ó ela aqui tá me chamando ó e eu acho tão linda a cor dela minha gente ó eu levei uma vez pra mim mas algum bicho comeu ó mas se alguém souber o nome dela alguém fala aí tá certo ó aí aqui também vou mostrar pra vocês ó que ela ganhou ó é uma é uma alocaça gente ó aquela que fica roxa não sei se eu acho que é uma alocaça ou é uma cuculata alocaça cuculata ou é uma alocaça certo ó e depois eu vou pesquisar o nome dela e vou falar pra vocês tá certo ó e ela fica grande né fica simplesmente linda bom então esse foi assim um tour né só para atualizar vocês aqui das plantinhas da mãe é são plantinhas assim que são simples né mas que é a gente a gente cuida com muito amor é muito carinho gosto daquelas plantas assim é plantas novas do mercado gente mas eu sou apaixonado por essas plantinhas assim simples fácil de cuidar né e a gente tem um amor tão grande grande por elas que a gente gosta de sempre tá aqui conversando com ela olhando pra elas né olhando desenvolvimento delas porque aqui esse cantinho aqui dela da mãe é era só um cantinho de plantinhas mais pequenas aí foi aumentando e eu vou fazer ele ficar maior porque eu vou dar mais plantinhas a ela vou ensinar ela no cultivo né então é isso ó gente tem a jiboia ela reaproveitou aqui esse eu acho que era uma bateria bateria de botar a louça ó como ela não usa mais né ela botou aqui gente essa jiboia que tá a coisa mais linda do mundo e tem mais dança de cigana e tem peperonha na chuva né então eu vou terminar o vídeo com vocês ali ou ali não aqui né espero muito que vocês tenham gostado do vídeo vou ali tomar meu café como falei para vocês tá de manhã mas resolvi fazer o cá resolvi resolvi fazer aqui o vídeo pra vocês né pra mostrar como estão aqui as belezuras da mãe essas lindezes que eu sou completamente apaixonada minha gente e mostrar também os pingos da chuva caindo aqui que são um espetáculo né minha gente ó então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like quem não foi inscrito eu te convidar se inscrever então até o próximo vídeo tchau